Ó a vez são trampas, já deixa o ífalo, outras работать meninas Vou trair e trair e ir embaixo 假itud de baértina Vai lá e lá e lá Ele está chorando gjør Mas em dois meses Se eu não falar mais Se eu não falar mais Se eu não falar mais Porque você Caralho, gente Eu não ia apertar Caralho, gente Mas Deus Mas mesmo Quero, quero Quero, quero